O problema de segurança pública é um problema grave e cada vez é mais desafiador para todos nós. Nós temos feito investimentos importantes em tecnologia, em aumento de efetivos, em condições operacionais. Mas a Rede de Vizinhos é um programa que mostra o envolvimento da comunidade, a força da união das pessoas do bem. Por isso, participe, nos ajude. Pode ter certeza, vai melhorar ainda mais a segurança. Bom, o programa Rede de Vizinhos é um programa institucional da polícia militar, baseado na filosofia de polícia comunitária. A gente usa o aplicativo WhatsApp, então são criados grupos dentro de ruas, dentro de condomínios. É escolhido, na verdade, um coordenador, uma pessoa da comunidade. E nesse grupo participa também um policial militar. E nesse grupo é realizada a interação entre a polícia militar e a comunidade. A comunidade se organiza, cria o grupo e depois nós implantamos o grupo passando dicas de segurança, colocando as placas da Rede de Vizinhos. A gente sabe o que faz, a hora que chega, a hora que sai. Um já ajuda o outro. Olha, estou indo sair, você olha a minha casa. Isso aproximou a gente. É uma coisa que só tinha antigamente. O que me deixa mais tranquilo é saber que entre uma pessoa estranha na nossa rua, a informação é em tempo real. Pode ser que eu saí, mas a minha vizinha está em casa, então assim, uma cuida da casa da outra. Mudou totalmente o nosso conceito em relação à segurança pública, porque antes a gente jogava tudo nas costas da polícia militar. Só que não é bem assim. E mesmo se assim fosse, a polícia militar não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Sempre tive uma paixão por essa farda e sempre o respeitei muito. Eles nos trazem orientação e a Rede de Vizinhos. É tudo o que uma comunidade precisa para ter mais paz, viver melhor. Com esse projeto eles se aproximaram tanto da gente que a gente ficou, todos nós já somos um grupo de amigos, na verdade. E quando a gente busca ajuda, é o mesmo que ligar para um amigo. Por favor, vem me socorrer. E eles estão sempre a porta para nos socorrer. E eles estão sempre a porta para nos socorrer.